O que é o meu povo? A Qual é o meu povo? É, falta de ser um povo. É, falta de ser um povo. Agora veio o povo, é. A Qual é o meu povo? A Qual é o meu povo? A Qual é o meu povo? É, a Qual é o seu povo? Boa aí, ó! Ah! Brincou, brincou! Porra, gente! Eita, eu não vi, hein! Perfete, meu Deus! Isso que eu não tinha visto da porra, cara! Vai que toca comigo, pássaro, caralho! Deixa eu ficar pegado! Derrubou tudo na minha vida! É, vai embora! Meu Deus do céu!